Lição 5, fórmula de compasso, 6 por 8, é binário composto. Unidade de tempo ser mínima pontuada, unidade de compasso a mínima pontuada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4.